Olá, meu nome é John Vitor Nery de Souza, sou bolsista do programa PVX da UFBA e hoje apresentarei o trabalho Sementeca e Carpoteca, uma abordagem didática em biscuit. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Sheila Vitória Resinge, em colaboração de Felipe Nascimento de Souza e Lorena Ferreira Santana Santos. Sementeca e Carpoteca são coleções acessórias de herbários, utilizadas para fins didáticos e científicos, que fornecem informações sobre a diversidade de sementes, grãos e frutos, bem como suas formas de dispersão, morfologia e funções ecológicas. A Sementeca também é conhecida como Espermateca. É uma coleção de sementes e grãos. As imagens apresentadas mostram um exemplo de como essas coleções são organizadas. Já a Carpoteca é uma coleção de frutos. As imagens apresentadas mostram um exemplo de como essas coleções são organizadas e os frascos contendo frutos carnosos armazenados em álcool. Os recursos didáticos são ferramentas importantes para o ensino e aprendizagem, pois permitem uma abordagem mais interativa do conteúdo. Apresentamos aqui alguns exemplos de recursos produzidos pela equipe do Projeto Semear, que representam as sementes de feijão, sua germinação e seu desenvolvimento inicial. Assim, com o intuito de mostrar a importância das sementecas e carpotecas e torná-las mais conhecidas para os estudantes e público em geral, bem como aprofundar o conhecimento sobre as espécies selecionadas, o objetivo desse trabalho foi produzir um recurso didático em miniatura das coleções. A estante em miniatura foi produzida adaptando um porta-joias em MDF de 20 cm de largura, 30 cm de comprimento e 5,3 cm de profundidade. Utilizamos cola de madeira, estilete e MDF para criar uma estrutura com prateleiras horizontais de 19,5 x 4 cm e prateleiras verticais de 29,5 x 4 cm. Para dar mais segurança à estrutura, utilizamos pedaços de madeira em MDF colados na parte de trás. Para produzir as sementes, grãos e frutos em miniatura, foi utilizada a porcelana fria, também conhecida como biscuit. Para adicionar texturas e detalhes, utilizamos estecas e palitos. E para colorir, tintas acrílicas e pincéis. O fio de nylon foi utilizado para simular tricomas quando presente. Para evitar que as miniaturas grudassem na superfície durante a manipulação e secagem, foi utilizado o óleo mineral. Para armazenar as miniaturas em biscuit na estante, utilizamos frascos de vidro em miniatura com tampas de cortiça em diferentes tamanhos, de 3, 4, 20 e 60 ml. Para simular o ambiente de conservação dos frutos carnosos, utilizamos a glicerina. Aqui está o recurso didático finalizado, contendo 22 frascos em miniatura com sementes, grãos e frutos. Esse recurso foi utilizado na inauguração da exposição permanente do herbário Alexandre Leal Costa, no Dia da Botânica, este ano. No evento O Universo das Plantas, na Biblioteca Nízio Teixeira, promovido pelo Biologia na Rua e no encontro do Viva ou Babil, realizado no Lacede este ano, esses eventos permitiram a interação com o público de todas as idades, promovendo a troca de conhecimento sobre sementes, grãos e frutos, e o aprendizado sobre a diversidade botânica. O Instagram do Lacede também foi usado para apresentar esse recurso didático e envolver o público, incentivando a interação nessa plataforma. As imagens do recurso foram utilizadas em uma primeira postagem contendo a pergunta, qual semente, grão ou fruto está representado em cada frasco? Em uma segunda postagem, com um gabarito, esse gabarito contém as informações detalhadas sobre cada exemplar, o que inclui o nome popular, nome científico, imagens das miniaturas in natura e as respectivas plantas, como demonstrado nesse slide. Neste e este aqui. Assim, esse recurso pode ser utilizado de diferentes formas para auxiliar a compreensão da organização de coleções botânicas, além de oferecer uma visão detalhada das características morfológicas das sementes, grãos e frutos. Agradeço a Proeste pela concessão da Bolsa e financiamento do projeto CMA, ao Instituto Biologia, Lacede e toda a equipe do CMA.